E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui em mão, como vocês estão vendo, é o Xiaomi Mi Play versão de 64GB que eu peguei uma configuração interessante, o celular aí com design moderno, bonito, compacto com tela de 5,84GB apenas para o padrão atual ele está pequeno até apesar da tela ser grande, ele é compacto essa é a palavra real para ele então, se você já se interessar e quiser ver o preço e quiser comprar, tem um link na descrição e é uma loja super confiável e hoje eu vou trazer as minhas impressões sobre ele e vou deixar aí também as características técnicas, lógico e em seguida eu vou providenciar o teste de desempenho em jogos para você que curte jogar e quer tirar a sua dúvida sobre a potência dessa criança aqui que com 64GB, 4GB de RAM você pega abaixo de 800 reais então se torna interessante por esse armazenamento mas é isso, vamos para a vinheta e vamos começar a mostrar do que ele é feito aqui em mãos Xiaomi Mi Play com seu design compacto não podemos falar que ele é pequeno afinal ele tem uma tela de 5,84 polegadas Full HD Plus uma tela muito bonita a gente consegue ver aqui embaixo sua entrada USB sua saída de áudio que apesar de mostrar aqui duas é apenas uma, é mono mas tem um som ok um som bom para a sua faixa de preço para a sua categoria sua tela tem um brilho bem bonito bem legal apesar de ser IPS LCD deixa eu mostrar aqui melhor pronto, mudar o ângulo aqui para não estourar o brilho a gente consegue ver aqui olha só o nível de brilho como é que ele fica mesmo no mínimo no máximo ele chega a estourar aqui na filmagem fica uma tela bastante bonita boa Full HD Plus para utilizar aqui a gente vê um notch dá para ver que ele tem poucas bordas lateral em cima é mínima imagem um pouco mais grossa mas está com um design bem moderno bem atual é um celular que está bonito ele é um tanto quanto fino características eu deixei aí na tela aqui sua entrada para seu cartão de memória e também para os seus micro SIMs seus nano SIMs na verdade para a utilidade da operadora suas bordas são de alumínio mas a traseira é de plástico mas ele tem um design elegante olha só esse black piano aqui brilhando ele reflete bem mesmo olha só fica bonito peguei o preto mas tem azul também tem outras cores desse lado aqui é apenas botão de liga desligue volume em cima só entrada para fone de ouvido P2 ele não tem infravermelho é uma pena é aqui a gente vê sua câmera dupla vê também seu LED flash seu leitor biométrico que diga-se de passagem é aquele padrão Xiaomi que é uma coisa que eu gosto bastante nesses leitores por serem muito rápido olha só você aperta e ele liga em seguida sem demora é uma coisa que eu acho bem legal e bem melhor que os aparelhos que eu usei com leitor biométrico até então aparelhos intermediários que são um pouco mais lentos e aí para um aparelho de entrada ele é um aparelho de entrada vamos dizer aí que premium não chega a ser um intermediário mas também não é um aparelho de entrada fraco é um aparelho de entrada bonito e bom aqui o seu sistema ele mantém o padrão da Xiaomi a Mi 510 podemos ver aqui possivelmente ele vai atualizar para a 11 mas a 10 já é bastante bonito já já tem funções bem interessantes tem muita altismização de sistema aqui uma das coisas que eu acho estranho porque ele não atualizou ainda para a versão 9 do Android mas até onde eu saiba existe atualização mas ele está na 8.1 a MIUI global 10.2 ainda espero que ele tenha essas atualizações quando o Android sinceramente não muda muita coisa a MIUI está lançando a 11 agora e é provável que cheguei para ele também porque ele é um aparelho muito atual então acredito que vem essa atualização e é muito bem-vinda aqui para ver melhor só que ele tem 64GB de armazenamento e 4GB de RAM é isso que interessou bastante como eu disse na Amazon ele está na fase de 800 reais ou menos e por ter 64GB torna ele interessante para quem quer bastante espaço e um celular relativamente barato mostrando diretamente aqui no AnTuTu sua pontuação não é uma pontuação ruim é uma pontuação bem legal para um celular dessa categoria aqui 86.000 pontos a gente consegue ver aqui a pontuação de CPU GPU usabilidade memória e para uso no dia a dia já digo já é muito bom não teve travamento não teve lentidão não tive problema com transição de aplicativo porque são 4GB de RAM e ele tem potência principalmente em sua CPU Helio P35 é o que ele tem para processamento computacional agora em sua GPU é aquela mesma PowerVR 8320 que estava lá no Redmi 6A e no 6 da mesma forma que fizeram com o Snapdragon 625 450 632 a GPU gráfica é a mesma o chipset de processamento computacional é o que mudou então para jogos vai ter um desempenho parecido não é igual é melhor por causa desse processamento superior mas é parecido porque você não vai conseguir aumentar muito gráfico você aumentaria no Redmi 6 principalmente o 6A não porque o 6A ele fica assim abaixo por causa da sua limitação em ser apenas um quad-core aqui ele fica superior mas a GPU é a mesma e aqui até mostrando alguns desses detalhes aqui ó PowerVR Rogue GE8320 sua tela FogD Plus aqui já tem detalhes sobre câmera algumas outras coisas mas nesse ponto é basicamente isso vai ter o teste de desempenho em jogos vai mostrar a realidade de sua potência mas aqui eu digo que para o dia a dia ele é rápido tirei esses kits aqui para dar uma noção de bateria em um dia de uso aqui olha só marcando as 21 e 26 horas da noite um dia que eu acordei cedo sair usei celular no sol então brilho automático ele aumentava o brilho tirei algumas fotos o uso de Wi-Fi acesso à internet alguns vídeos um uso normal uso moderado sem muitos jogos nada disso e aí eu vejo aqui ó tenho aqui algumas informações quanto ao uso de tela tempo de uso desde a última carga que acertou aí 12 horas já era na parte da noite já e aqui eu tenho então quanto tempo ativo realmente então eu tenho as informações para dar uma noção de bateria que dura assim o dia todo sem muita dificuldade e ele tem um carregamento de 10 watts e falando carregamento de 10 watts eu posso dizer o que? que ele carrega relativamente rápido até é uma bateria aí de 3.000 mAh da qual você vai carregar ela aí em cerca de 1 hora 1 hora e 40 às vezes dá a impressão até de ser mais rápida do que isso mas não deixaria a pontuação que eu marquei 1 hora e 40 de carga mas realmente bastante rápido deu a impressão muitas vezes e isso é interessante para a categoria do celular e o preço dele porque como eu estou dizendo esse valor que eu estou que eu comentei é para a versão de 64GB não de 32GB então você tem um armazenamento aqui adicional para o seu uso pode instalar o aplicativo de jogo à vontade sem problema nenhum então o que eu posso dizer quanto a ele é isso para você que quer usar o celular no dia a dia ele é um bom celular como eu disse ele é rápido a bateria durou o suficiente não é nada de maravilhosa 4.500 mAh mas é uma bateria interessante tem uma tela bonita tem um design elegante pode ver que ele é bem moderno então quanto a isso eu gostei bastante e a MIUI 10 já bastante conhecida não tem muito detalhe muito que falar quanto a ela e vamos aguardar a atualização para a 11 para ver como é que vai ficar nos próximos celulares porque dificilmente eu estarei com isso ainda não costumo demorar muito tempo para comer no celular quem acompanha o canal já sabe disso tem que estar trocando realmente comprando vendendo celular porque senão haja despesa mas agora continuando aqui falar um pouco sobre as câmeras dele ele tem na traseira uma câmera de 12 megapixel com abertura 2.2 é uma abertura relativamente alta não quer dizer que seja ruim e um sensor de profundidade que é a segunda câmera e o light flash já digo já fotos durante o dia ficaram ótimas eu vou mostrar algumas na tela ficaram realmente muito boas as fotos que eu tirei durante o dia com ele selfie de 8 megapixel também abertura 2.2 ambos filmes full hd a 30 fps vou mostrar também selfie durante o dia também ficou bem legal bem ok seu hdr trabalha muito bem eu gosto do hdr da xiaomi porque você realmente vê diferença a gente já consegue ver aqui uma foto tirada com uma iluminação artificial uma iluminação legal aqui no ambiente mesmo já ficou uma foto boa consegue ver aqui o trabalho com as cores a fidelidade tá legal tá muito boa o nível de detalhe capturado também ficou bom tá ótimo com um celular dessa categoria aqui desse preço aqui também consegue ver também aqui no ambiente interno modo retrato aqui olha só foto modo retrato também ficou muito bom esse modo retrato aqui eu realmente gostei foto com ele durante o dia fica caprichado olha só modo retrato retrato também olha só a diferença aqui de uma foto automática olha as nuvens e olha como é olha como é que fica aqui com HDR como ele trabalha bem a iluminação e traz mais detalhes pra foto noturna não vou recomendar muito né não tem Gcam pra ele pelo que eu verifiquei mas eu vou colocar as fotos aí elas ficaram legais o celular tem alguns modos de câmera aquele padrão Xiaomi mesmo tem modos de foto aí pra você poder tá aí caprichando né pra poder tá fazendo aí um capturas de foto legais mesmo mesmo um celular mais barato mas eu vou colocar as fotos aí pra vocês verem e tem as próprias conclusões comenta aí o que achou fica à vontade o que achou E aí E aí E aí Após ver Todos esses detalhes Todas essas informações Bateria aí Que não tá ruim não Tá interessante Suas câmeras Que durante o dia Tiram ótimas fotos Deixei fotos aí Pra vocês verem É mais um celular aí No mercado Pra deixar na dúvida Muitas vezes Em qual celular Comprar em qual celular Que é bom Mas deixa aí O comentário aí Pra mim saber O que que vocês acham Curtiram ele? Acham que tem Opção melhor? Seja da Xiaomi Ou de outra marca E é claro Se eu fizer opção melhor Na mesma faixa de valor Porque valor mais caro Lógico que tem Opções muito melhores Mas é isso aí Espero que tenham curtido o vídeo Compartilha com a galera Não sai sem dar o like Se você for novo Se inscreve no canal Pra dar aquela força Pra trazer mais Ajudar a trazer mais conteúdo É isso daí Vamos que vamos Porque alcançar os dois mil E melhorar sempre Trazer mais conteúdo E conteúdo de forma melhor Mas é isso daí Muito obrigado Por acompanhar mais o vídeo Fique com Deus E até o próximo